Fala Cater, vocês estão no canal da Wild Life Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos falar mais sobre os essenciais de aventura, a hidratação nós vamos tratar sobre esse assunto que é muito importante durante a realização de trilhas, acampamentos, travessias e etc antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho Tchau Bom pessoal, falando sobre hidratação, é muito importante que a gente considere e esse de fato vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido do que os outros sobre aquilo que a gente vai levar para manter o nosso nível de hidratação para manter a água que a gente deve consumir durante aquela aventura, durante aquela atividade Vale lembrar que trilhas, acampamentos, são atividades que exigem um determinado nível de esforço físico e portanto você acaba gastando um pouco da água que você tem no seu organismo isso faz com que você precise repor isso assim como você repõe, por exemplo, quando você joga bola assim como você repõe, por exemplo, quando você vai correr você precisa repor esse nível de água durante essas atividades e algumas pessoas perguntam muito também o que eu posso fazer para manter a hidratação eu compro cantil, eu compro reservatório de hidratação eu compro uma garrafa, eu compro uma garrafa com filtro e aí, tá? e a gente vai colocar alguns pontos aqui que são importantes, tá bom? a primeira questão é que todos esses meios, todos esses recipientes, vamos colocar assim tem as suas respectivas funcionalidades os seus prós e os seus contras, tá? e aí eu vou iniciar por aquele que eu particularmente mais gosto apesar do cantil estar tomando um pouquinho o lugar dele que é o reservatório de hidratação esse daqui é um reservatório de hidratação da Coleman e que eu já tenho aí já há 5 anos, quase 6 e que geralmente eu utilizo junto dessa mochila aqui por que eu gosto muito do reservatório de hidratação? deixa eu colocar ele aqui em cima, tá? não é só porque a mangueirinha sai ali e parece uma camelback, não mas é porque o reservatório de hidratação ele possibilita que eu tenha a sensação de que eu estou ingerindo bastante água e no entanto, eu não estou gastando toda a minha água que eu porto então assim, para todo mundo que pergunta eu costumo dizer, o reservatório de hidratação é uma coisa extremamente econômica principalmente se você vai de um ponto ao outro e você pode acontecer de não encontrar água no caminho tá? então é muito bom quando você anda com reservatório de hidratação nas costas a mangueirinha aqui, você só faz tomou água e soltou ele ali entendeu? então ele é muito prático ele economiza muita água então às vezes acontece de você colocar 2 litros e durante a atividade toda você não tomar esses 2 litros completamente é óbvio, é muito importante que você inclusive tenha uma outra possibilidade de complementar pelo menos aqueles 3 litros diários então essa é a primeira questão qual a grande desvantagem do reservatório de hidratação? ele ocupa espaço dentro da mochila então quando você utiliza ele você tem simplesmente uma almofada de água ali no fundo da tua mochila que dependendo da marca, dependendo da qualidade do material pode acabar estourando aí nas tuas costas ou no impacto, enfim que porventura a mochila venha a levar então o que pode acabar sendo um problema você também não tem a possibilidade, por exemplo de manusear aquilo de maneira a você depositar a água no outro recipiente algo do gênero, tá? a não ser que você retire ele coloque ele numa parte alta puxa a mangueira pra baixo então pra utilizar a questão de gravidade então tem alguns fatores limitantes e uma coisa que você precisa considerar quando tem um reservatório de hidratação é a limpeza desse material aqui então existem reservatórios de hidratação que vem com a boca parecida com a do cantil não sei a mão de vocês mas a minha não cabe aqui dentro tá bom? então não é vantajoso nenhuma coisa que você não tem como limpar dentro tá bom? esse daqui eu consigo abrir ele todo e consigo fazer a limpeza, a sepsia dele porque toda essa tampa dele estanque, sai beleza? Thiago, pra além do reservatório de hidratação o que é que eu posso adquirir também? como eu falei, o cantil eu gosto muito, velho, do cantil ultimamente eu tenho utilizado pra tudo assim tenho até deixado o reservatório de hidratação em casa porque são 900ml de água que além de parecer muito mais água então isso não te deixa preocupado o tempo todo acaba que você tá ali pendurado no teu cinto e tu vai embora e na hora que você precisa, parou abriu aqui a fivelinha tomou água e colocou ali de volta então é muito prático de portabilidade não ocupa peso nas tuas costas e acaba sendo uma ótima opção se você tiver o cantil e o copo do cantil e aquela possibilidade de você ter também a espiriteira assim embaixo melhor ainda porque você tem a possibilidade de, por exemplo esquentar a água ferver a água a gente vai já chegar na parte de purificação Thiago, para além desses dois nós temos algumas garrafas que tem filtro por exemplo, a Philips lançou uma garrafa se não me engano, Go Zero acho que esse é o nome que ela já vem com filtro então esse filtro dura pouquíssimo tempo acho que cerca de um mês e você já tem que comprar um outro e é bem caro então não é algo que eu particularmente acho viável tem outras garrafas que tem filtros que são mais simples mas geralmente é isso não sendo essas mais elaboradas tem gente que quer procurar ou quer inventar roda Thiago, me diz o item especial super funcional que eu preciso comprar para ter no meu acampamento na minha trilha garrafas não queira inventar eu não tenho dinheiro agora para comprar um reservatório de hidratação que custa mais de 100 reais geralmente de 80 a 100 reais eu não tenho dinheiro para comprar um cantil agora ou não quero comprar um cantil agora não me agrada o que é que eu compro? garrafa essa daqui é a garrafa de um suco bem conhecido que ela tem salvo engano um litro e meio de água aqui dentro então ela é feita exatamente para que a gente possa reutilizar então comprar aquele refri esvaziou lava a garrafa mantém ela para tu colocar ela dentro da mochila isso não é problema você pode inclusive testar formas de congelamento sem o medo de estourar a tua garrafa aqueles squeeze de alumínio também que você pode deixar ele bem gelado coloca ele por exemplo na água da cachoeira e deixar ele gelar por lá a garrafa squeeze da bicicleta caramanhola também é uma opção então não inventa roda pega uma garrafa leva para a tua aventura utiliza retorna utiliza de novo e por aí vai falando de purificação e filtragem filtragem se você não tiver aqueles se você não gostar de andar por exemplo com aqueles filtros de café aqueles filtrozinhos mesmo de papel que você pode colocar água dentro e esperar ela escorrer para você já dar uma filtrada inicial você pode por exemplo fazer como a gente fez no último acampamento eu tenho aqui a bainha do meu cantil deixa eu virar aqui o meu porta cantil e ele vem com um material de um tecido mais grosso por fora um poliéster e por dentro ele vem com uma espécie é quase uma seda é mais ou menos isso é um outro tipo de poliéster que não é de alta tenacidade e que possibilita que eu faça uma filtragem prévia daquilo que eu vou beber beleza então isso daqui é a específica da 13-1 é bi-resistente tem um 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 filtro interno então já permite que eu faça uma filtragem prévia do material que eu vou beber isso é somente é o bastante? não calma eu posso fazer também com uma camisa se for o caso eu posso pegar uma camisa minha colocar na boca da garrafa e colocar ela para filtrar a água que eu vou utilizar posso fazer com inúmeros materiais que vão me servir para o mesmo fim beleza tem também outras formas de você filtrar como por exemplo por evaporação fazer alambique solar fazer uma série de outras coisas mas aqui a gente não está falando de técnicas está falando de itens essenciais e aí depois de filtrado Thiago eu posso beber purificação como é que você pode purificar matando determinados determinadas formas de vida protozoárias vírus, bactérias e etc na tua água você pode ferver a água você pode utilizar o cloro o hipoclorito de sódio clorin ou água sanitária como você pode também utilizar algum tipo de filtrar ou de purificação química por raios ultravioletas e etc beleza nós temos também os filtros então nós temos pelo menos dois tipos de filtros que são bem conhecidos o mini sóia que é um filtro que você coloca na garrafa e aí você pode tomar direto a garrafa como você também pode utilizar para encher outros recipientes e nós temos o life straw que é literalmente um canudo para que você possa beber a água já por exemplo de uma poça de um riacho de outros locais que porventura você já tenha certeza que está contaminada a diferença é que o life straw o canudo de vida ele tem uma durabilidade menor do que o solia então o solia o mini sóia você vai comprar ele ali na faixa dos 200 300 reais e vai te servir bem é algo que você por mais que você faça a trilha todo final de semana dificilmente você vai utilizar esse filtro até o limite dele de tempo agora eu não vou me recordar de quanto tempo é então é isso sobre hidratação não perca tempo querendo inventar a roda pega a tua garrafa coloca dentro da mochila que a gente já falou pega as tuas lâminas a gente vai falar sobre outros itens muito em breve e vai pra tua trilha aproveita faz a tua aventura não queira pensar que ah tenho que comprar uma garrafa que ela tem uma luz ultravioleta interna e que vai purificar a minha água no momento em que eu colocá-la dentro não faz a tua aventura se hidrata da maneira que você deve se hidratar se precisar de mais água saibam de coletar enche a garrafa de novo faz filtragem purificação e se mantém hidratado porque desidratação também é uma das formas de você ocasionar acidentes ou problemas sérios com o seu corpo durante as atividades outdoor tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o like aqui embaixo se inscreve também no nosso canal e vamos pra natureza tchau 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 tchau